Papa Sierra 7 Hotel Delta Natan fazendo a chamada Notem, participando do PQ450 Rio Estações e outros estados Papa Sierra 7 Hotel Delta Natan, nós viemos aqui fazendo a chamada Ok A estação do Natan Papa Sierra 7 Hotel Delta Que nós já tivemos contato com ele Isso, exatamente são 22 horas e 30 minutos, dia 2 de março de 2015 Ok Natan Aqui é o Papa Yankee 1 Tango Vitor Que lhe deseja muita sorte Que você consiga aí seus 42 contatos Ok A Papa Yankee 1 Alfa Alfa Papa Quebec 450 Rio E mais 40 Rádio Amadora do Rio de Janeiro Ok Natan Tenho certeza absoluta que você conseguirá Papa Yankee 1 Tango Vitor E toda Rádio Amadora Não só do Rio de Janeiro Que no Brasil Lutando Torcendo por você E os demais Vão participar Pai gente